E aí meus amigos do canal Bonsai Lohan Nordeste Estou aqui com um Fix Retusa Essa planta é do meu amigo Glebi Ele está fazendo uma construção lá na parte de trás da casa dele Como há pouco espaço, ele deixou algumas plantas aqui comigo É, na minha responsabilidade Vou fazer o transplante dela Tendo em vista que já está faltando substrato aqui Está cheio de raiz aérea A planta também está muito longa, os galhos primários E aí pessoal, desculpa aí, eu tive que parar aqui o vídeo O Fix está cheio de raiz aérea O substrato aqui dele está bem debilitado aqui A planta está debilitada Os galhos primários muito longos Vamos fazer o transplante dela Urgentemente Faz tempo que ela está nesse vaso Vou deixar aqui de lado aqui a planta Vou mostrar aqui, vou colocar nesse vaso Esse vaso, sou eu que faço As telinhas Para segurar o substrato aqui E vamos seguir Pegar aqui um arame Alicate de unha Para cortar o arame Espera aí que eu mostro já a vocês o que eu estou fazendo Isso aqui é para segurar as telas Fazendo aqui uma trave Esse alicate é bom hein pessoal Não é aquele fraquinho não Aqui eu vou colocar Duas telas Porque a tela é muito grossa Aqui muito Os buracos são muito grandes Para não passar o substrato Colocar dois Deixa eu ver se dá para segurar aqui Dá para ver aí na filmagem Eu coloco essa travezinha Dá para ver agora melhor Como eu que elaboro o vaso Eu que faço o vaso Eu já faço esses dois furos Ao lado do furo de drenagem Aí eu faço essa trava Põe para trás E aqui eu só faço dobrar Simples Aí já está Prontinho Agora o arame E vai Ser colocado aqui para Segurar a planta Para não deixar a planta solta E aqui a gente abre Agora Colocar aqui o vaso de lado Vou mostrar aqui para vocês O que é que eu vou usar Caqueira Que eu faço aqui mesmo Em casa E pedrisco Está aí o pedrisco Acabei de peneirar Peneirar ali a areia grossa Aí tirei Esse pedrisco aqui Vou misturar os dois Claro que aqui tem demais Mas Como eu vendi um pouquinho de caqueira Substrato já pronto Com uma amiga da minha mãe Vendi um vaso desse também A ela Para colocar uma cerola Que pena Já estou fazendo Essa quantidade aqui É só um substrato Muito bom É o pedrisco Com a caqueira É o pedrisco Misturar bem, acho que já está bem misturado, vou colocar logo um pouco aqui dentro do vaso, na parte de baixo, pegar por cima aqui, acho que dá pra ver aí né pessoal, deixar o vaso aqui de lado, e agora vamos tirar a planta do vaso, eu dei uma parada agora no vídeo pessoal, para botar esse tijolo aqui em baixo, para vocês visualizarem melhor, a retirada da planta, ela está amarrada aqui, já tem raiz aqui ó pessoal, ela foi amarrada com um cordão, Glebi estou cuidando viu Glebi, e prepara o bolso aí ó, eu já vou colocar um vaso na sua conta viu, esse é o primeiro, tem mais planta ali, assim que eu for fazendo os vasos, eu vou fazendo o transplante, porque elas estão bem debilitadas, estão precisando do transplante urgente, um hachi, isso aqui é aquele pessoal que come sushi, aqui, aqui o dedo cortado ainda, mas dá para gente, fazer o serviço, vai tirando assim pela lateral pessoal, ali se colar as raiz né, soltar o substrato aqui, olha aí pessoal, olha aí pessoal, pessoal vamos ter cuidado para vocês comprarem um vaso para colocar as plantas de vocês ó, só um furo de drenagem esse vaso tem ó, bem pequenininho, meu dedo menino nem atravessa o orifício aqui ó, de drenagem, e o que você pode causar na sua planta? o apodrecimento né, porque entope logo esse furo, e acaba apodrecendo as raízes, e além disso eu vi que foi colocada a tela ó, uma tela bem fina, essa tela no instante ela, ela entope, vou retirar aqui, o substrato praticamente tem, tem nada, vou mexer praticamente em nenhuma raiz aqui, como a planta está muito debilitada, eu sei que é um fixe retoso mas, a gente não pode exagerar não, a planta já está debilitada, você vai fazer uma poda muito drástica, nas raízes, olha aí ó, com o tempo a gente vai eliminando, no próximo transplante a gente elimina algumas raízes, vou tirar a porta aqui um pouquinho, vamos aqui pra, pra mistura, pessoal, eu vou adicionar ao substrato, isso aqui é folha, folha seca, triturada, vou colocar aqui, um pouco, ela vai manter o substrato, um pouco úmido, a proporção pessoal, vocês que vão avaliando sabe, de acordo com a altura do vaso, de acordo com o clima de vocês, vocês fazem o substrato ou mais drenante ou menos, são vários fatores aí que influenciam, se o substrato vai ser muito drenante ou não, o clima, quantas horas de sol a planta pega, quantas vezes você pode regar essa planta, é muita coisa que influencia, está aqui o vaso, da frente do vaso, é tudo igual, mas, colocar aqui, preencher, a gente primeiro põe uma camada aqui, e agora, a gente vai acomodar a planta, o arame que eu deixei aqui pra, pra prender a planta, deixa eu olhar aqui, de frente, amarrar a planta né pessoal, tem que amarrar, porque as vezes você pede ajuda de alguém, pega a planta aí, a pessoa pega pelo troco da planta, acaba o vaso ficando lá e, e a planta, e a planta, na mão da pessoa, puxa o arame e tosse, tá bem presa, deixa eu olhar aqui na imagem, vamos completar, agora, agora, a China, aqui, né Berson, isso aqui, você faz, que é pra, retirar, os espaços de ar, que ficou no substato, você tem que fazer isso, é preciso, ficar uma bolsa de ar, dentro do, substrato, causar a morte, da sua planta aí, algumas raízes aqui, estão, estão, atrapalhando, mas, mas, é como eu disse, a planta está debilitada, eu não vou eliminar essas raízes agora, agora, e, agora, e, 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 tch, e, 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 fixa, reduza é uma planta muito forte, as condições que ela estava, se fosse outra planta, ela teria morrido já, tem uma raiz chata aqui que não quer se encaixar aqui, mas ela vai encaixar vou dar uma pausa aqui para adiantar essa parte, vamos lá pessoal, continuando aqui o vídeo, pegar um pouquinho de bombril, era para ter colocado bem antes, mas eu cavei aqui do lado, vou colocar aqui, você pode estar colocando também o prédio só completar aqui, que quando você molhar vai ceder um pouco aqui Pronto, a primeira parte está finalizada. Vamos agora para a segunda parte, preço desculpas por estar passando em frente a câmera, mas é necessário. Pijolinho aqui para ajudar. Para visualizar. Hora da rega. Regar bastante. Na primeira rega pessoal, tem que ter cuidado, porque vocês tem que regar mais de uma vez se for preciso, porque a caqueira está seca, o substrato está todo seco. Então primeiro ela vai absorver um pouco dessa água, depois que ela absorve, a outra parte vai, ela não vai absorver mais, vai passar direto e vai lavar o substrato. Então, rega bastante. Já vou molhar para não desidratar as raízes. Eu ainda vou podar na parte de cima e se der vou colocar algum arame. Olha aí pessoal, substrato drenante. Vou tirar aqui um pouco a planta, jogar a água fora ali e vamos fazer uma poda aérea nela. Vou usar essa tesoura aqui ó. Eu comprei negócio de usado. Essa tesoura para orquídea se não me engano. Essa planta está um pouco alta pessoal, mas eu vou deixar ela assim, vou baixar muito não. Vou aproveitar as bifurcações que já tem. Só compactar aqui mais um pouco. Vamos ver aqui. Esse galho aqui está competindo com o outro aqui. Esse galho vai sair. Como ele já está saindo com raiz aérea ó. Praticamente já saiu uma muda pronta. Já já eu dou um trato nela. Vamos lá. Vamos aqui para o meio. Olha a seiva dela pessoal. Deixa eu olhar o que está filmando. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Esse vale aqui está estranho. Os galhos aqui já morreram. Tem que rodar curto pessoal, porque os galhos primários estão muito longos, aí vai bifurcar até que a planta fique pronta, vai ficar muito longa, então tem que encurtar mesmo. Pois é pessoal, acho que o vídeo vai ficar por aqui mesmo, até porque não está precisando garamar muita coisa nela, o vídeo não ficar muito longo, vou parar por aqui. Agradeço a vocês aí que estão se inscrevendo, que estão comentando. Não sou um professor, mas o que eu puder compartilhar com vocês aí, eu vou compartilhar. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.